Olá, seja muito bem-vindo ao canal Arte Cliquina. Vamos tomar um coffee break? Isso mesmo, meninas. Vamos, vamos tomar um coffee break? Já preparei aqui, ó, minhas ticlinhas. Essa é a minha e essa é a sua. E um chá de abacaxi com gengibre. Ah, vamos tomar nosso coffee break? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Arte Cliquina. Hoje nós vamos trabalhar com barbante. Esse é a cor pink e é o barbante número 4, fio número 4, barbante pink. Eu vou estar utilizando agulha 2,5. E o barbante que eu estou utilizando é o barbante têxtil piratininga. Então, pode procurar, tá? Na descrição do vídeo tem o site deles. Entre em contato pra você estar adquirindo, tá bom? Então, vamos lá. Eu comecei a fazer um trabalho aqui e eu não gostei e eu vou desmanchar ele pra fazer essa minha peça, tá bom? Se depois eu emendo, se faltar, com certeza vai, pra começar com um rolo. Mas não vai dar nenhum rolo de 700 gramas. Isso eu falo pra você, tá bom? Então, o rolo de 700 gramas, ele não vai por inteiro. Então, você pode tá ficando tranquilo aí, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo 89 correntinhas. Eu não vou deixar você aqui na espera, né? Porque você é prática e rápida. Eu vou fazer as 84 correntinhas e já volto aqui. Bora lá? Feito, então, os 89, tá? Correntinhas. Eu preciso ter 40... Desculpa. Eu preciso ter 30 quadrados aqui. Então, eu vou subir três correntinhas. Vou colocar mais duas correntinhas. Ficamos com um... Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Aí, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. E aqui, eu laço colocando um ponto alto. Por quê? É duas correntinhas de intervalo. Três, uma, duas, três. Pra formar o ponto alto e mais duas de intervalo. Faço agora duas correntinhas. Uma, duas, laço, pulo duas correntinhas. Na terceira, eu faço um ponto alto. Mais uma vez. Duas correntinhas. Laço, pulo dois. Aqui, um ponto alto. Então, eu vou fazendo isso... Até o final. Eu preciso de 30 quadradinhos desses. Vamos lá? Próxima carreira agora. Eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Mais duas de intervalo. Total de cinco. Viro. Virei. Lacei. E aqui, eu venho e faço um ponto alto. Vou repetir essa carreira, tá? Duas correntinhas, laço, aqui, um ponto alto. Duas correntinhas, laço, ponto alto. Eu vou repetir essa carreira de quadradinhos. Depois, a gente vai começar já a desenhar. Bora lá? Próxima carreira, então, eu vou começar a fazer o meu desenho, tá bom? Então, aqui onde estou, eu vou fazer três correntinhas. Mais duas de intervalo. Eu preciso fazer três quadrados vazados. Quadrados que você não vai preencher. Então, aqui, ó. É um quadrado vazado. Aqui. Faço duas correntinhas. Lacei aqui, outro quadrado vazado. Duas correntinhas. Lacei. Mais um quadrado vazado. Ó, ficamos com três quadrados vazados. Agora, eu preciso fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados cheios. Como que eu preencho esse quadrado? Keila, eu vou explicar pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe seu comentário. E coloque aqui dentro do próximo quadrado, dois pontos altos. Você vai preencher com dois pontos altos e colocar a parede, que é o ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Preencher. Eu preciso de quantos mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadrados cheios. Eu já fiz dois quadrados cheios. Baseie-se, tá? Se ele tá cheio ou não e a quantidade, pelo de baixo. Então, é um, dois preenchidos. Você vai precisar de sete. Vamos lá? Sete quadrados cheios, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Agora, eu vou precisar fazer todos vazados. Todos. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze quadrados vazados aqui. Que é repetir a sequência. Duas correntinhas. Lacei aqui um ponto alto. Estou com o primeiro. Preciso fazer mais dez, ó. Mais dez e já volto. Agora, nós iremos fazer cinco quadrados vazados. Cinco quadrados cheios. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Então, preenchendo aqui cinco quadrados. Eu preenchi o um. Eu já ensinei você como preenche, né? Não pula. Se você pular, não adianta que você não vai conseguir fazer. Então, vai ter que assistir por inteiro. Então, aqui, ó. Temos um, né? Eu vou precisar de cinco cheios dessa forma. E depois, você finaliza com o quadrado vazado. É um quadrado assim. Faça cinco cheios e o restante vazado. Bem, vamos lá. Agora, eu começo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Mais duas de intervalo. Viro o meu trabalho. Virei, certo? Ok. Virado, então, laço. Faço aqui três quadrados vazados. Um, mais duas correntinhas no ponto alto. Eu coloco um ponto alto, ficando com dois quadrados. Mais duas correntinhas. Laço aqui, mais um quadrado. Então, ficamos aqui com três quadrados vazados. Um, dois, três. Lacei. Agora, aqui, eu faço um preenchido. Um, dois pontos altos dentro do quadrado. E um ponto alto, fechando a minha parede. Então, fizemos um. Tá? Agora, eu vou precisar fazer cinco quadrados vazados. Então, eu faço duas correntinhas. Laço, pulo dois. Um ponto alto. Duas correntinhas. Laço, pulo dois. Aqui, um quadrado. Um ponto alto. Duas correntinhas. E vou fazendo assim, que eu preciso de cinco quadrados vazados. Tô terminando. Mais um. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, novamente, eu faço um quadrado cheio. Coloco dois pontos altos. E um ponto alto aqui. Agora, eu vou precisar fazer quatro quadrados vazados. Então, vamos lá. Vamos ser um. Aqui, dois. Aqui, três. Aqui, mais um, quatro. Feito os quatro quadrados vazados. Um, dois, três, quatro. Você vai fazer o que aqui? Laçado. Vai fazer dois quadrados cheios. Então, dois pontos altos. E um. Mais dois pontos altos. E aqui, um. Então, ficou dessa forma aqui, por enquanto, ó. Então, já vamos já fazer aqui o nosso desenho do nome. Tá bom? Fendo isso, eu vou precisar, novamente, fazer quatro quadrados vazados. Então, vamos lá. Duas correntinhas. Aqui, um quadrado vazado. Duas correntinhas. Lacei outro quadrado vazado. Eu preciso de quatro, tá? Já tenho dois. Aqui, três. Aqui, quatro. Vou fazer um quadrado cheio. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer dois quadrados vazados. Aqui, pulo dois. Um. Faço duas correntinhas. Lacei. Pulo dois. Um. Faço um quadrado cheio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Mais um. Quatro. Faço duas correntinhas. Laço. Pulo dois aqui. Um ponto alto. Duas correntinhas. Laço. Pulo dois. Aqui, um vazado. Faço um quadrado cheio. Que é quatro pontos altos. Três. Mais um. Quatro. E agora, aqui, você fez três quadrados vazados. Repete essa sequência de três quadrados vazados. Suba três correntinhas. Faça três quadrados vazados. E me aguarde aqui. Vamos lá? Bem, lembra que eu falei? Faz os três vazados. Sobe, vira, faz os três vazados. E me aguarda. Aguarda por quê? Eu vou precisar fazer aqui um quadrado cheio. Então, vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Mais um. Três. Outro. Quatro. Feito os quatro pontos altos, faço dois vazados. Na verdade, repetindo a mesma, tá? Duas correntinhas. Espera aí, que eu vou puxar minha linha. Duas correntinhas. E aqui, eu faço um ponto alto. Preencho aqui, fazendo agora no próximo quadrado cheio. Então, eu faço quatro pontos altos. Ó. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço. Venho aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Espera aí, que eu vou puxar minha linha. Sem derrubar a câmera, claro. Venho aqui e faço um ponto alto. Então, dois quadrados vazados. Faço duas correntinhas novamente. Laço. Venho aqui. E, olha, não é duas correntinhas, não. Aqui, eu preciso de um quadrado cheio, porque eu preciso formar uma palavra aqui, ó. Você já vai ver essa palavra formada. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Feito esses quatro pontos altos, eu vou precisar fazer aqui agora apenas três quadrados vazados. Faça os três e já voltamos. Bem, fizemos aqui, ó, três quadrados vazados. Agora, eu preciso fazer quadrados cheios. E são quatro. Então, agora que eu faço quatro, tudo ponto alto. Tudo ponto alto até no outro lá. Então, vamos lá. Preenchi um quadrado. Eu preciso de quatro quadrados cheios, tá? Ó, acabei de preencher o segundo. Mais um agora. Ponto alto. Onde existe, porque já tá preenchido, né? E aonde não está preenchido, eu coloco dois pontos altos na vaga. Aqui, ó. Um. Mais um, dois. E aqui, um ponto alto. Então, fizemos aqui quatro quadrados cheios. Agora, eu vou precisar fazer, repetir a sequência. Três quadrados vazados. Aqui, ó. Duas correntinhas com um. Três. Mais um, dois. Sempre duas correntinhas, tá? Eu falei três, porque eu preciso de três quadrados vazados. Foi o que eu fiz aqui. Ó, três quadrados vazados. Agora, eu faço um cheio, que é ponto alto em cima de ponto alto. Faço agora cinco quadrados vazados. Então, vou repetir a sequência. Na verdade, não vai ter mudança nenhuma. Aqui, um quadrado. Aqui é dois vazados. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Preencho esse quadrado agora. Ó. Preencho esse quadrado, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou deixar a tarefa. Sim, eu vou deixar a tarefa. Essa tarefa é, você vai fazer três quadrados vazados agora. Sobe três correntinhas, mais duas de intervalo. E essa sequência aqui, você vai repetir. Aonde tem cheio, você vai colocar cheio. Aonde tem vazado, vai colocar vazado. E aqui, aonde tem cheio, vai colocar cheio. Na próxima carreira. Você vai repetir essa sequência até chegar aqui. Por quê? Aqui, você vai colocar tudo quadrado vazado. Tudo igual a este aqui. Entendeu? Vou repetir novamente. Gente, faz quadrado vazado agora. Sobe três correntinhas, duas de intervalo. Faz mais três quadrados vazados. Essa sequência aqui, você repete nessa outra carreira. E aqui, você faz todos os quadrados vazados até chegar aqui. Vamos lá? Olha, parabéns. Fizeram igualzinho, hein? Você fez igualzinho. Fizemos aqui e aqui, fizemos todos eles vazados. Ó, todos eles vazados. Aqui, eu vou repetir a sequência. Então, aonde tem ponto quadrado cheio, na verdade, aonde tem ponto alto, eu faço ponto alto. Aonde tem quadrado vazado, eu faço quadrado vazado. Então, essa carreira aqui, na verdade, tirando esse espaço, aqui é tudo repetição. Então, aonde tem quadrado vazado, você faz. Aonde tem cheio, você faz. E aonde tem vazado, você faz até o final. Sobe três correntinhas, mais cinco pra virar. Faça somente esses três, tá? Só esses três vazados e me aguarda. Vamos lá? Bem, próxima carreira, fez os três quadrados vazados. Vou fazer duas correntinhas aqui, porque eu preciso de mais um. Total de quatro quadrados vazados. Feito isso, eu vou precisar que esses dois quadrados aqui sejam preenchidos. Então, eu vou colocar dois pontos altos. Pra preencher, opa, pra preencher. E vou colocar um ponto alto aqui no ponto alto. Então, eu vou preencher esses dois quadrados e fazer a parede, né? Colocar no ponto alto em cima de ponto alto. Vou precisar agora fazer um quadrado vazado. Então, eu faço duas correntinhas, laço aqui, eu faço um ponto alto. Então, fizemos dois quadrados cheios, tá? E um quadrado vazado. Feito isso, aqui eu preciso também preencher. Então, eu vou fazer dois quadrados cheios. Vamos lá. Faço dois quadrados cheios. E aqui. Agora, eu vou precisar fazer quatro quadrados vazados. Somente quatro. Aí, você volta aqui, que eu vou te explicar. Vamos lá? Chegamos aqui, fiz aqui, ó. Você também fez uma, duas, três, quatro quadrados vazados. Agora, eu vou precisar de quatro quadrados cheios. Eu vou repetir essa carreira aqui. Então, você vai repetir essa carreira de quadrados cheios. Você vai fazer quadrados cheios até finalizar, que são quatro. E vai fazer três quadrados vazados. Bora lá? Bem, preenchemos aqui, ó. Fizemos os quadrados igual este aqui e o vazados. Agora, a gente vai mudar aqui, porque essa letra vai mudar. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Lacei e aqui eu faço um ponto alto. Preciso de um quadrado cheio. Então, eu coloco duas correntinhas. Preenchendo dois pontos altos. Preenchendo aqui um quadrado. Preciso de três quadrados vazados. Então, duas correntinhas. Um. Mais duas correntinhas. Outro. Preciso de três. Mais duas correntinhas. Mais um, totalizando três. Feito esse terceiro quadrado vazado, que ficou dessa forma. Eu preciso fazer um quadrado cheio. Então, repito fazendo aqui dois pontos altos. E aqui um ponto alto pra fechar o meu quadrado. Repito a sequência de quadrados vazados. Fazendo aqui duas correntinhas. Um quadrado vazado. Qual é a sequência que você vai ter agora? Tarefa pra você. Quadrado vazado. Nesses dois que estão aqui. Sobe, tá? Termina essa carreira fazendo mais dois quadrados vazados. Sobe cinco correntinhas. Faz um ponto alto. Essa carreira inteirinha, você vai fazer de quadrado vazado. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você me aguarda. Tá bom? Nós vamos fazer aqui. Depois, vamos fazer demais quadrados vazados. Então, quadrado vazado na próxima carreira. Até chegar aqui. Chegou aqui, você para. Depois, a gente vai continuar. Bora lá? Bem, repetimos. Fizemos todos vazados agora. E aqui, quando a gente começou o preto, o preenchido, preto. Porque eu vi uma cor preta aqui na minha frente. Preenchido, você vai fazer o quê? Um quadrado vazado no preenchido. Na verdade, tô repetindo essa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer um quadrado vazado. Dois quadrados cheios. Então, eu vim fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Faço agora duas correntinhas. Laço, venho aqui e faço um ponto alto. Agora, eu preciso aqui só isso. Agora, eu vou fazer todo o ponto vazado. Bora lá? Terminada a carreira toda de ponto vazado. Vou subir três correntinhas. Mais duas de intervalo. Opa! Uma, duas, três, quatro, mais um cinco. Vira o meu quadrado. Vira o meu trabalho, na verdade. Lacei e vou fazer aqui três pontos altos. Gente, eu tô confundindo tudo. Desculpa aí. Eu preciso fazer três quadrados vazados. Não é três pontos altos, não. Tá? Fez aqui, ó, os três quadrados vazados. Uma, duas, três. Eu vou precisar fazer sete quadrados cheios. Então, eu vou pegar sete quadradinhos desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadradinhos desse. E vou fazer preencher tudo. Colocar tudo ponto alto, igual eu fiz essa carreira aqui. Vamos lá? Bem, feito aqui o sete. Eu vou fazer agora duas correntinhas e um quadrado vazado. Mas, eu não vou precisar de só um quadrado vazado, não. Eu preciso de onze. Então, bora fazer onze quadrados vazados e me aguarde. Terminada, então, a carreira toda de quadrado vazado, o que que você vai fazer agora? Outra carreira inteirinha de quadrado vazado, sem ponto alto nenhum. Só os quadradinhos, correto? Vamos fazer agora? Então, bora lá. Bem, terminamos as carreiras de quadrados vazados. Agora, eu vou subir três correntinhas, mais duas. Vou fazer cinco. Um, dois, três, quatro. Ô, meu Deus. Um, dois, quatro, cinco. Eu acho que essa coisinha aqui deve estar, que não tá pegando, né? Cinco. Aí, eu viro o meu quadrado, o meu tapete. Meu tapete não, é uma toalhinha. Isso! Tá com a linha café da manhã. Venho aqui, faço um quadrado vazado. E vou precisar de quatro, tá? Então, faço duas correntinhas. Os quadrados vazados, você já sabe como faz. Duas correntinhas, pula duas correntinhas de base, um ponto alto. Você já sabe, né? Quando eu falar quadrado vazado, você já sabe o que significa. Então, eu fiz aqui três, preciso de mais um. Quatro. Então, quatro quadrados vazados. Fizemos essa carreira agora. Feito isso, vou precisar de um, dois, três, quatro, cinco quadrados cheios. Uhum. Cinco. Que é ponto alto dentro dos nossos quadrados. Então, onde tem duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. E aonde tem ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Lembrando que quando eu falar quadrados cheios, você já sabe como que funciona. Então, eu vou precisar fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco. Bora lá? Bem, feito aqui os cinco pontos altos. Cinco quadrados. Gente, que mania! Feito aqui os cinco quadrados preenchidos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou precisar fazer... Sim! Não! Vou precisar fazer onze quadrados vazados. Sim! Até chegar a outro nome, outra letra aqui. Porque aqui é uma letra que a gente tá se formando. Tá? Espero que você goste dessa toalhinha. E faça aí. Você pode fazer como um tapete também. Tem aí a sua criatividade. Você pode utilizar um barbante mais grosso e fazer ele como um tapete. Tá bom? Então, eu vou fazer onze quadrados vazados aqui. E já volto com você. Feito os onze quadrados vazados, eu faço agora sete quadrados cheios. Os cheios, você sabe como que funciona. Você vai fazer sete. Feito sete, vai fazer três quadrados vazados. E vai me aguardar. Tá bom? Então, aqui a sequência é sete quadrados cheios e três quadrados vazados logo na sequência depois. Tá bom? Vamos lá? Bem, terminada a carreira, então. Eu vou subir três correntinhas. Mais duas de intervalo. Viro o meu trabalho. Virei esses três primeiros quadrados vazados. Eles vão continuar sendo vazados. Um. Mais um, dois. Mais um, três. Feito esses três quadrados vazados. Então, eu vou colocar mais três. Um total de seis, tá? Então, aqui eu coloco mais um. Dois. Quadrados vazados. Vocês já sabem. Você que tá pulando o vídeo, você não vai conseguir mesmo. Tem que pegar desde o início. Aí, eu não consigo. Para de pular o vídeo. Faz ele pro completo. Tá bom? Peraí que aqui eu coloquei, ó. Tá vendo? Falar em pular. Pulei um ponto alto a mais e já vai dar problema. Tem que ser exatamente duas correntinhas e pula dois de base. No próximo, você faz um ponto alto. Então, eu preciso de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feito esses seis, eu vou fazer um cheio. Então, aqui eu preencho. Colocando quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço, faço dois quadrados vazados aqui. Ó, mais duas correntinhas e um ponto alto que eu preciso do quadrado vazado. Agora, eu faço um quadrado cheio, que é quatro pontos altos. Um, dois, mais um, três, outro, quatro. Então, vai ficar assim, ó. Dessa forma, dá pra você perceber? Dessa forma essa carreira. Já estamos formando uma outra letra. Outra letra. Então, agora, você vai fazer sequências de quadrados vazados. Então, isso vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faça agora uma sequência de dez quadrados vazados e me aguarde. Bem, feito aqui os dez. Dez, sim, fizemos aqui dez quadrados vazados. Agora, aqui eu preencho um. Então, eu venho, preencho ele, fazendo quatro pontos altos. Preencheu? Hum, então, aqui tudo você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Até este vazado aqui. Então, vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui, você me aguarda. Bora lá? Bem, fizemos ponto alto em cima de ponto alto. Agora, no quadradinho aqui, eu vou preencher ele no próximo. Vou fazer quatro pontos altos. Faço, então, agora, duas correntinhas. Laço, faço aqui um quadrado vazado. Duas correntinhas novamente. Laço, um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Laço, e aqui, um quadrado vazado. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Mais duas de intervalo. E viro aqui. Agora, nessa próxima carreira, você vai fazer quadrado vazado. Uhum. Até chegar neste ponto alto, nesse quadrado preenchido. Então, aqui você vai fazer tudo quadrado vazado. Tudo quadrado vazado. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você aguarda. Vamos lá? Vamos lá. Feito aqui os quadrados vazados, eu venho aqui nos pontos altos, que eu falei pra vocês me aguardarem, pra você me aguardar. Feito aqui, eu vou fazer o ponto cheio, que é ponto alto em cima de ponto alto, porque o quadrado interior já é um quadrado cheio. Tá bom? Feito isso, eu vou fazer dois quadrados vazados. Duas correntinhas. Aqui, um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Outro quadrado vazado. Feito isso, eu faço ponto alto em cima de ponto alto. Peraí, que eu tenho que puxar a linha aqui. Que é fazendo o quadrado cheio agora. Agora, terminei de fazer um quadrado cheio, eu preciso de outro quadrado cheio também. Então, aqui eu faço mais um. Como não tinha um anterior, eu preencho aqui o meu quadrado vazado anterior, fazendo um cheio. Agora, eu vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco quadrados vazados. Vou virar o meu trabalho e vou fazer quatro quadrados vazados. Aí, você me aguarda. Vamos lá? Bora! Fizemos aqui os quadrados vazados. Você voltou e fez quadrados vazados. São quatro. Um, dois, três, quatro. Feito esses quatro, eu laço aqui, coloco, finalizo, né, o ponto alto. E faço um quadrado cheio. Colocando dois pontos altos dentro daquelas duas correntinhas anterior. E fecho a parede aqui. Faço duas correntinhas e faço um quadrado vazado. Agora, eu faço mais um quadrado cheio. E é ponto alto quatro vezes em cima de quatro pontos altos de base, tá? Agora, eu vou fazer dois quadrados vazados. Então, eu vou fazer duas correntinhas, laço, aqui, um quadrado vazado. Duas correntinhas, lacei, venho aqui, um quadrado vazado. E continuo fazendo um ponto alto em cima de ponto alto, que é um quadrado cheio. Ó, dessa forma aqui. Ok? Feito isso, eu vou fazer minhas carreiras aqui de pontos altos. Sim! Na verdade, não é uma carreira, porque todos os pontos altos, eles vão ficar vazados. Então, eu vou fazer quadrados vazados. E vamos estar fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Novamente, dez quadrados vazados, tá bom? Depois de você fazer esses dez quadrados vazados, vai dar exatamente aqui. Você vai repetir essa carreira fazendo essa quantidade aqui, ó, de quadrados cheios. É fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cheios e finaliza com três vazios, tá? Então, essa carreira é quadrado vazado, até chegar aqui no quadrado cheio dessa direção. Chegou aqui, faz cheio até o final do cheio, vazado e me aguarda. Vamos lá? Bem, terminamos a carreira inteira, tá? Repetimos essa sequência aqui. Faço agora cinco correntinhas, viro o meu trabalho e vou precisar fazer quatro quadrados vazados. Já temos três da carreira anterior e mais um. Então, vou fazer aqui, fiz o fazendo o segundo quadrado vazado. O terceiro agora. E mais um, que é o quarto. Então, quatro quadrados vazados. Um, dois, três, quatro. Agora, eu preencho. Eu vou preenchendo. E o último, eu vou deixar sem. O último quadrado que você preencheu na carreira anterior, você vai ficar com o primeiro vazado dessa carreira aqui. E o último também. Então, você vai vendo, vai preenchendo. Tem que sobrar lá no final, três pontos altos, tá? Quando chegar nos três pontos altos, você faz um quadrado vazado. Então, vamos lá, ó. Ó, ponto alto em cima de ponto alto até chegar no quadrado vazado. Que são, você tem que deixar três últimos pontos altos. Ó, aí aqui eu vou fazer quadrado vazado. Então, eu vou colocar duas correntinhas, laço e faço um quadrado vazado. Feito esse primeiro, eu vou precisar de uma sequência de quadrado vazados aqui. Eles vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Preciso que você faça doze quadrados vazados. Vamos lá? Bem, fizemos aqui, ó, fizemos aqui, ó, os pontos quadrados vazados. Feito isso, eu laço. Nesses dois aqui, eu fiz o fazer preenchido. Então, eu faço dois pontos altos e no ponto alto, ponto alto. Lacei, aqui eu faço mais um quadrado vazado. Pronto. Feito esses dois quadrados vazados, eu vou fazer três quadrados... Opa! Fazendo esses dois quadrados cheios, eu vou fazer... Três quadrados vazados. Este é um. Mais um, dois. Mais um, três. Feito, então, esses três quadrados vazados, agora eu faço um cheio, que é o meu último aqui. Da carreira, quadrado cheio. Feito esse quadrado cheio, eu vou finalizar esses três quadrados vazados. E vou, na próxima carreira, fazer tudo quadrado vazado. Só que eu explico pra você quantos são. Bora lá? Bem, terminamos. Vamos subir aqui três correntinhas. Mais duas correntinhas pra fazer meu intervalo. E vou fazer os meus quadrados vazados. Vão ser 14 quadrados vazados, minha gente. Olha só, você vai conseguir. Quadrados assim. São 14. Bora lá? Fizemos, então, você também fez os 14 quadrados vazados. Agora, eu vou fazer dois quadrados cheios. Que é quatro pontos altos aqui. Na verdade, um total de oito, né? Não, um total de sete. Quatro mais três. Total de sete. Você vai repetir essa carreira, tá? Fazendo quadrados vazados até o final. Fez essa carreira de quadrados vazados, você vai subir cinco correntinhas. Vai repetir fazendo a carreira de quadrados vazados. Até chegar nesse quadrado aqui, antes do cheio. Quando chegar aqui, você para. Bora lá? Feito carreiras por carreiras, ok? Agora, antes de chegar nos pontos altos, como eu te disse, nós vamos fazer esse motivo aqui, ó. A gente vai repetir ele por várias vezes nesse decorrer. E nós vamos fazer agora ele. Então, aqui nesse quadrado vazado, deixa eu puxar minha linha aqui. Eu vou fazer um preenchido. Um quadrado preenchido. Vou colocar aqui os pontos altos. Nessa carreira que já tende como base pontos altos, eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Consigo essa sequência aqui, porque ela já existe na carreira anterior. Na verdade, são dois quadrados cheios, tá? Mas, como tá com um ponto alto na carreira anterior, eu vou fazer igual. Então, a gente repete. Aí, terminando essa carreira de ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto cheio. Que é dois pontos altos. E no ponto alto que já existe, eu faço um ponto alto também. Agora, eu continuo a carreira. Que é essa carreira aqui. Fazendo quadrados vazados. Vamos lá? Finalizada a carreira. Vamos fazer agora três correntinhas, mais duas de intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. E vou fazer três carreiras de quadrados vazados. Três carreiras, três quadrados vazados. Então, aqui é um, aqui é dois, mais duas correntinhas, aqui é três. Feito três quadrados vazados, eu vou fazer sete quadrados cheios, tá bom? Depois que eu fizer esses sete quadrados cheios, você vai repetir uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez quadrados vazados, tá bom? Então, aqui eu vou fazer sete quadrados cheios e depois dez quadrados vazados. Vamos lá? Feito os dez quadrados vazados, eu vou fazer novamente sete quadrados cheios. Que é dois pontos altos nos quadrados vazados anterior e fechando a parede com um ponto alto. Repita essa sequência de sete quadrados vazados. Faça três... Desculpa. Repita essa sequência de sete quadrados cheios, porque a gente vai fazer agora a palavra, a letra F aqui. Então, eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados cheios e três quadrados vazados. Prometo não me confundir mais. É que eu tô fazendo aqui e olhando o gráfico, mas eu vou dar tudo certo. Falar em tudo certo, o gráfico está na descrição do vídeo. Eu acho que esse canal é o único. Me fala se você já viu outro canal que deixa o gráfico aí em disposição pra vocês na descrição do vídeo. Eu acho que não, né? Então, por favor, já deixa seu like aí, seu joinha, como um positivo pra mim, né? Quero deixar pra você já o link do gráfico na descrição do vídeo. Estou fazendo aqui minha continuação. São sete quadrados cheios. Ó, fizemos um, dois, três, quatro, cinco. Vou agora fazer seis. Mais um. Vamos ver quantos que deu aqui já? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer sete quadrados cheios. E vou terminar com três quadrados vazados. Então, vão ser duas correntinhas. Lacei um ponto, um quadrado vazado. No ponto alto eu fecho a parede. Mais duas correntinhas. Aqui um ponto quadrado também vazado. E aqui outro quadrado vazado. Subo três correntinhas. Mais duas de intervalo. Viro o meu trabalho. E quero também fazer aqui três quadrados vazados. Então, vai ser uma, duas correntinhas aqui. Mais um, um quadrado vazado. Preciso de três, tá? Duas correntinhas. Lacei outro quadrado vazado. Preciso agora de um quadrado cheio. Então, eu repito aqui. Faço quatro pontos altos sequenciais. Pra ficar com o quadrado cheio. Preciso de dois quadrados vazados. Então, aqui. Pulo dois pontos altos. No terceiro eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Lacei. Pulo dois aqui. Dois quadrados vazados. Faço um cheio agora, tá? Deixa eu ver se eu tô fazendo corretamente. Porque... Faço dois quadrados aqui. Um cheio. É isso? Dois quadrados vazados. E agora, faço um quadrado cheio. Que é quatro pontos altos. Um, dois. Três. Quatro. Faço agora... Vão ser quadrados vazados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis quadrados vazados. Vamos lá? Fizemos seis quadrados vazados. Agora, eu preciso de quatro quadrados cheios. Que é essa sequência que tá aqui. Então, eu venho e faço os quadrados cheios. Repetindo a sequência da outra parede. Que é essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou fazendo aqui a sequência dos quadrados cheios. Ó. Vamos lá. Fazendo os quadros... Fazendo os quadrados cheios. Um, dois, três. Preciso de mais um. Quatro. Feito, então, os quatro quadrados cheios. Eu vou precisar fazer três quadrados vazados. Vamos lá? Fizemos os três quadrados vazados. Agora, eu preciso fazer um cheio. Então, eu coloco quatro pontos altos. Faço, agora, duas correntinhas. E eu preciso de dois quadrados vazados. Então, aqui eu fiz um. Duas correntinhas. Lacei. Aqui eu fiz outro. Então, dois quadrados vazados. Agora, eu preencho um. Faço um cheio. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Feito os quatro pontos altos. Faço dois quadrados vazados. Então, eu faço um quadrado vazado. Duas correntinhas. Repito a sequência aqui. Cadê? 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 Que eu perdi aqui. Agora, eu faço um quadrado cheio. Que é os quatro pontos altos. Estamos formando aqui a palavra E. Então, feito isso, você faz três quadrados vazados. Espera aí que alguém tá me ligando. Bem, desculpa aí, gente. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Laço. Coloco aqui. E ponto alto. E vou fazer, na verdade, três quadrados vazados. Tá bom? Então, vamos lá. Fazendo. Ó. Terminado. Três quadrados vazados. Vou subir agora três correntinhas. Coloco mais duas. Viro o meu trabalho. E faço aqui mais três quadrados vazados. Que é igualzinho ao anterior. Feito aqui os três. Aqui é um. Aqui é dois. Opa! Aqui enroscou. Duas correntinhas. Aqui é três. Feito três quadrados vazados. Você vai fazer aqui um quadrado cheio. Então, bora. Vou fazer quatro pontos altos. Preciso fazer agora duas correntinhas. Lacei. E vou fazer aqui dois quadrados vazados. Fizemos o cheio. E agora, vamos fazer o vazado. Vou novamente fazer três pontos altos aqui. Que eu já fiz um. Para fazer um quadrado. Ó. Cheio. Então, estamos ficando dessa forma aqui. Que será a nossa letra número. Letra número não. A letra E. Feito isso. Eu vou fazer mais duas correntinhas. Laçar. E vou fazer aqui um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Laço. Outro quadrado vazado. E vou fazer mais três pontos altos. Porque eu preciso aqui que esse quadrado esteja cheio. E para ser cheio, eu preciso de quatro pontos altos no total. Tá bom? Agora, o que você vai fazer? Vai fazer quatro quadrados vazados. E vai fazer dois cheios. Você vai repetir essa sequência aqui. Tá bom? Vamos lá? Bem. Feito aqui os dois quadrados cheios. Vou fazer sete quadrados vazados. Tá? Você vai executar aí. Fazer os quatro quadrados. Quatro. Não. São quatro mais três. São um total de sete. Sete quadrados vazados. E eu já volto com você. Bem. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadrados vazados. Agora, eu preciso fazer um quadrado cheio. Com quatro pontos altos. Esse quatro pontos altos que nós estamos fazendo aqui agora. Agora, na sequência, eu vou precisar de dois quadrados vazados. Então, eu faço aqui a execução de um quadrado vazado. Duas correntinhas e mais um quadrado vazado. Agora, eu preciso de um quadrado cheio. Então, eu venho aqui e faço os pontos altos pra preencher esse quadrado, né? Pronto. Estamos aqui. Próxima carreira. Você vai finalizar aqui, claro, com aqueles três quadrados vazados. Fazendo isso, você sobe três correntinhas. Repete essa sequência aqui. E faz tudo o quadrado vazado. Repetindo essa carreira. Da onde você colocou aqui, ó, você vai repetir essa carreira novamente, tá? Então, aqui é só repetição. Aqui não tem ponto alto. Aqui também é quadrado vazado. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Eu já fiz aqui as três quadrados vazados. E agora, eu venho fazer quadrado cheio. Então, fazendo quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco quadrados vazados. Então, aqui é um. Vamos lá. Duas correntinhas, dois. Duas correntinhas aqui, três. Quatro. Mais um. Cinco. Então, faço, ó. Um, dois, três, quatro, cinco quadrados vazados. Agora, eu preencho fazendo quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro. Agora, gente, o que você vai fazer? Quadrado vazado. Vai fazer daqui onde você tá até... Tá vendo que aqui é um F? Você vai fazer aqui, ó, até chegar nesse ponto alto aqui. Esse daqui. Esse quadrado cheio. Então, você vai fazer tudo quadrado vazado. Quando chegar aqui, também quadrado vazado. E quando você chegar aqui, você vai fazer um quadrado cheio. E termina com quadrado vazado. Depois, nós voltamos aqui. Estamos pegando forma! Bora lá? Bem, terminamos essa carreira. Agora, iremos fazer duas carreiras de quadrados vazados. Duas carreiras. Exclusivamente, duas. Vamos lá? Vamos lá pra próxima carreira. Subo aqui cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou fazer aqui o F novamente, tá? Então, eu faço aqui três quadrados vazados. Um. Dois. Mais uma. Três. E agora, eu, como eu vou fazer o F, vou repetir essa daqui, ó, que aqui é um F, eu vou fazer sete pontos, sete quadrados cheios. Então, aqui é todos. Na verdade, agora, eu vou repetir essa carreira aqui, ó. Sete quadrados cheios. Bora lá? Bem, vou fazer treze quadrados vazados. Então, me chamar, desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Doze. Treze. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Aí, nós vamos fazer aqui, agora, quatro vazados. Quatro cheios. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, você laça, vem aqui e faz. Um. Dois. Vamos lá, três, todos cheios, tá? Três. Aí, vamos lá, quatro. Faço, agora, duas correntinhas e vou fazer três quadrados vazados. É que eu tô montando o meu ateliê, gente. Tá chegando as coisas. Ai, tô tão animada. Tô muito animada. Muito, muito, muito. Pronto. Ficou dessa forma. Agora, eu vou subir três correntinhas. Com as duas de intervalo. Viro o meu trabalho. Virei. Aí, eu vou fazer aqui. Faço três quadrados vazados. Ó. Agora, vamos fazer a letra A aqui, tá? Aqui vai ser a letra A e aqui vai ser a letra F. F, você já sabe, você já fez aqui a A. Então, vamos lá. Três quadrados vazados. Mais dois quadrados vazados. Ó. Então, ficou um, dois, três, quatro, cinco. Laço e venho aqui e preencho. Faço aqui, ó. Um quadrado vazado. Então, o que nós fizemos de quadrados vazados? Um, dois, três, quatro, cinco vazados e um cheio. Pra formar a letra A. Faço duas correntinhas. Laço. Aqui eu faço um quadrado vazado. Faço agora dois quadrados cheios. Então, eu venho aqui, preencho esse meu quadrado. Vamos lá. Ó. Então, eu tô formando já a letra A. Feito isso, eu vou fazer agora aqui quadrados vazados. Até chegar nessa direção aqui do F, ó. Então, você vai fazer aqui. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze quadrados vazados. Vamos lá? Bem. Feito, então, os quatorze quadrados vazados. Agora, eu faço aqui, ó. Os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas. Laço. Pula dois. Aqui, um ponto alto. Duas correntinhas. Lacei. Faço duas correntinhas. Dois pontos altos. Aqui, um ponto alto. Aí, eu faço quatro... Quatro pontos altos. Faço agora duas correntinhas. Laço aqui, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço. Aqui, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço. Pulo dois. Aqui, um ponto alto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Virei. O que que eu faço aqui agora? Faço um quadrado vazado. Duas correntinhas. Mais um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Lacei. Mais um quadrado vazado. Ok? Feito vazado, eu vou fazer um cheio com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço agora duas correntinhas. Um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Lacei aqui, mais um ponto alto. Então, fizemos aqui dois quadrados vazados. E aqui, agora, um quadrado cheio. Feito esse quadrado cheio, agora, eu vou fazer quadrados vazados. Porque eu preciso fazer esse desenho aqui. E é na mesma direção. Então, esse desenho daqui vai ser pra cá. Eu vou fazer agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadrados vazados e dois quadrados cheios. Vamos lá? Bem, feito então, aqui, os pontos vazados, quadrados vazados e dois quadrados cheios. Ótimo. Agora, a gente vai continuar formando a letra A aqui do outro lado. Eu vou precisar fazer agora quatro quadrados vazados. Então, vai ser aqui um, dois, três, mais um, quatro. Quatro quadrados vazados. Agora, eu faço um cheio, que é quatro pontos altos. Um, dois, três. Agora, quatro. Faço um, dois, correntinhas, pulo dois. Aqui, eu faço um quadrado vazado. Dois quadrados vazados. Três quadrados vazados. Agora, eu faço um quadrado cheio. Preenchendo tudo, formando quatro pontos altos. E o restante agora, esse restante é tudo quadrado vazado. Ok? Vamos lá? Bem, agora, vamos finalizar a letra A. Ainda não, tá? Ainda não vou finalizar, mas tem mais duas carreiras. Essa que eu vou fazer e mais outra pra finalizar a letra A. Então, aqui, eu vou fazer os primeiros, que são de praxe. Três quadrados vazados. Faço mais dois quadrados vazados. Então, ficando com um total de cinco quadrados vazados. Feito isso, eu faço agora um ponto alto cheio. Ó, feito o ponto alto cheio, eu faço duas correntinhas e faço um quadrado vazado. Agora, eu faço dois cheios. Então, aqui, eu faço... Preencho, né? Esses quadrados. Faço dois quadrados cheios. Preenchido esses quadrados cheios, eu vou fazer agora quatro quadrados vazados. Vamos lá? Vamos lá. Feito agora quatro quadrados vazados, eu faço aqui um quadrado cheio. E aonde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto, tá? Ó. Vamos lá, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até finalizar os pontos altos existentes. E no quadrado vazado da carreira anterior, eu venho agora e preencho. Venho aqui e faço um quadrado cheio. Pronto. Feito aqui esse quadrado cheio, o que que eu faço agora? Eu repito, ó. Eu repito essa carreira. Então, aqui, onde tem quadrados vazados, eu coloco quadrados vazados. Onde tá cheio, eu coloco cheio. Onde tá cheio, eu coloco cheio. Essa carreira é repetição. Daqui pra cá, é repetição. Dessa anterior. Vamos lá? Bem, vamos à próxima carreira. Este aqui é um F, e lá embaixo é um A. E esse é um motivo que é igual a esse. Tipo um feijão, né? Mais ou menos. Vamos lá, então. Agora, eu venho, laço. Faço aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Lacei, venho aqui e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Laço. Aqui, eu venho e faço um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Feito os quatro pontos altos, agora você vai fazer ponto vazado. Uhum. Um ponto vazado até atingir o ponto alto aqui, ó. Da letra A. Quando chegar no ponto alto da letra A, você para. Porque aqui é tudo quadrado vazado. Tudo vazado. Tá? Vamos fazer essa carreira aqui agora, ó. Vazadas. Então, aqui é tudo quadrado vazado até chegar aqui no ponto alto da letra A. Vamos lá? Bem, fizemos, chegamos aqui, ó, na carreira de pontos altos, que eu falei pra você parar. Pum! Parou. Agora, eu vou fazer mais dois quadrados vazados. Duas correntinhas. Lacei. Mais um quadrado vazado. Duas correntinhas. Vazei. Mais um quadrado vazado. Feito isso, agora, eu venho aqui e faço um, dois, três, quatro quadrados cheios, tá? E depois dos quadrados cheios, eu venho aqui e faço três quadrados vazados. Então, você vai fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro quadrados cheios e três quadrados vazados. Vamos lá? Bem, voltando, aqui eu coloco um, dois, três, quatro. E aqui eu também coloco um, dois, três, quatro quadrados preenchidos. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas tudo bem. Então, é quatro, já fiz dois. Um, dois, mais um. E agora, eu coloco no final aqui, ó, mais três quadrados vazados. Um. Dois. Duas correntinhas e aqui, três. Três quadrados vazados. Subo três correntinhas, mais duas de intervalo, viro o meu trabalho. E este aqui, finalizamos com a letra A. O que que você vai precisar fazer agora? Vai ter que fazer tudo este aqui, ó, quadrado vazado. E esse desenho, dessa, uma, duas, três, quatro. Dessas quatro quadrados cheios, você vai ter que repetir aqui. Então, você vai fazer tudo aqui quadrado vazado. Vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, opa, onze, doze, treze. São treze quadrados vazados. Quatro quadrados cheios e os demais quadrados vazados. Vamos lá? Bem, agora, nessa próxima carreira, você vai fazer quatorze. Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze quadrados vazados. Mais um aqui, quatorze. Então, você vai fazer quatorze quadrados vazados e dois quadrados cheios aqui. E o demais é quadrados vazados. Vamos lá? Próxima carreira, faço cinco correntinhas, laço, faço aqui três quadrados vazados. São um, dois, mais um, três. Então, feito aqui, ó, três quadrados vazados. Aí, eu venho e vou fazer um K aqui. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete quadrados cheios que você vai fazer aqui. Então, aqui, você vai preencher os quadrados com dois pontos altos. E isso vai se repetir por sete vezes. Vamos lá? Bem, feito aqui os sete quadrados cheios. Agora, eu vou fazer dez quadrados vazados, que são a preparação do K, que eu tô fazendo aqui embaixo, e do E, que eu vou fazer lá em cima. Já estamos acabando, que eu preciso de dois E, um K e um ponto de interrogação, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dez quadrados vazados, e depois eu vou fazer essa carreira aqui, com sete quadrados cheios. Então, aqui são dez quadrados vazados, sete quadrados cheios, três quadrados vazados. Vamos lá? Gente, tá um frio aqui hoje, que eu tô terminando de gravar num outro dia. Essa blusa aqui, essa manga, é de uma jaqueta que eu usei. Antes que vocês perguntem, eu já vou falar. Está na descrição do vídeo, tá? Customização de jaqueta jeans. Eu acho que vai estar assim, que eu vou colocar lá ainda. Porque eu ainda não editei ele. Mas ele vai estar lá, tá? Na página, na playlist de customização. Bem, aqui agora eu faço três quadrados vazados. Um, dois, aqui três. Feito três quadrados vazados, eu faço um quadrado cheio. Então, eu coloco quatro pontos altos aqui. Agora, eu faço duas correntinhas. Faço aqui um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Aqui, um quadrado vazado. Agora, eu faço um quadrado cheio. Porque aqui eu vou fazer uma letra E. Então, eu faço aqui, ó. Quatro pontos altos pra ficar um quadrado cheio. Agora, eu faço duas correntinhas. Aqui, um quadrado vazado. Duas correntinhas. Mais um quadrado vazado. E um quadrado cheio aqui. Pra gente finalizar, já colocar o desenho da letra E. Ó, já estamos finalizando a letra E. Agora, você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadrados vazados. Só que não vai ser só dez, não. Vai ser onze, doze, treze. Preciso que você coloque treze quadrados vazados aqui agora. Vamos lá? Bem, fizemos aqui treze quadrados vazados. Agora, eu faço um. Por que um? Porque eu preciso fazer a letra K aqui. Então, eu vou fazer aqui um quadrado cheio. Que é quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer o restante aqui. Todos os quadrados vazados. Vamos lá? Bem, agora, eu venho, faço aqui, ó. Três quadrados vazados. Vamos ver. Um. Dois. Todos vazados, tá? Três. Quadrados vazados. Eu preciso colocar aqui mais dois quadrados vazados. Então, eu faço duas correntinhas aqui. Um. Então, vai ser um total de cinco quadrados vazados, tá? Dois. Aqui, eu faço um quadrado cheio. Então, eu faço dois pontos altos. E aqui, mais um. Faço, agora, um quadrado vazado. E agora, eu faço um quadrado cheio. Então, eu faço mais dois pontos altos. Aqui. Quatro pontos altos que ficam quadrado cheio. Cheio, cheio. Agora, o restante, você vai fazer tudo vazado. Aqui foi a emenda, ó. A emenda. Tudo vazado. Aqui, você vai fazer um cheio. Um cheio. Que aqui é a letra E, né? Então, você vai fazer um tudo vazado. Aqui, cheio. Aqui, vazado. Cheio. Vazado. Cheio. Vazado. Depois, você volta aqui. Vamos lá? Bem. Agora, essa nossa carreira, você vai repetir essa mesma sequência do E. Tá? Que precisamos... Deixa eu ver se é a mesma sequência. É a mesma sequência mesmo. Então, você vai fazer o seguinte. Vai fazer aqui três quadrados vazados. Aqui. Uma. Duas. Três. Feito os três quadrados vazados, você vai fazer um quadrado cheio. Faço mais dois quadrados vazados. Tô repetindo a carreira anterior, tá? Agora, eu faço um quadrado cheio. Faço mais dois quadrados vazados. Faço mais dois quadrados. Pra formar a letra E. Aí, eu faço um quadrado. Cheio. Ó. Agora, eu vou fazer tudo quadrado vazado. Vão ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos lá? Terminei. Você também terminou, né? Todas as carreiras aqui, ó. A carreira quase inteira, né? Até chegar aqui na letra K. Você vai fazer tudo ponto vazado. Agora, aqui, nós vamos definir a letra K. Ainda não pegou forma. Aí, já pegou, né? Mas aqui a K, não. Então, eu vou fazer mais dois, mais um quadrado vazado. Agora, mais um quadrado cheio. Um. Dois. Mais um, três. Faço um quadrado vazado agora. Mais duas correntinhas. Mais um quadrado vazado. Opa! Aqui, aqui. Não peguei tudo. Eu vou precisar de três quadrados vazados, tá? Fiz o segundo. Agora, eu vou no terceiro quadrado vazado. Feito o terceiro quadrado vazado, eu vou fazer um quadrado cheio. Então, é um, dois, mais um, três. Então, feito aqui quadrado cheio, você vai fazer um, dois, três, quatro quadrados vazados. Tá pegando forma agora. Vamos lá? Bem, fiz aqui, então, a carreira. Virei o meu trabalho. Vou fazer três quadrados vazados agora. Aqui. Opa! Mas pega no ponto alto, tá bom? Um. Duas correntinhas, dois quadrados vazados. Mais um, três quadrados vazados. Agora, eu preciso de um quadrado cheio, fazendo aqui quatro pontos altos. Agora, eu vou precisar fazer cinco quadrados vazados. Então, é um. Aqui, dois. Mais um, três. Mais um, três. Mais um, quatro. Mais um, cinco. Agora, eu preciso fazer um quadrado cheio. Então, eu tenho um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e quatro. Agora, sim, formamos a letra K. Faço agora ponto quadrado vazado em toda a volta aqui, ó. Toda essa carrevinha aqui, esse espaço, tudo quadrado vazado. Até chegarmos aqui nos pontos cheios. Vamos lá? Bem, chegamos aqui, fazendo todos os quadrados vazados existentes, até chegar aqui no ponto quadrado cheio. Eu faço aqui um quadrado cheio, que já existe, é só estar repetindo, colocando os pontos altos em cima de cada ponto alto existente, pra ficar com o quadrado cheio. São quatro, tá bom? Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas e vou fazer aqui, ó, tudo quadrado vazado. Tudo aqui. São cinco. Então, dois. Três. Mais um, quatro. Mais duas correntinhas, mais um aqui, cinco. Agora, eu faço um quadrado cheio, que é repetir ponto alto em cima de ponto alto. Ó, agora eu faço três quadrados vazados. Um, mais um, dois. Mais um, três. Subo cinco correntinhas, que é três, o que equivale a, ó, esses três aqui, equivale a um ponto alto. Mais duas correntinhas de intervalo, viro o meu trabalho. Virei o trabalho, agora, essa carreira, você vai fazer tudo de quadrados vazados. Inteirinha, todas quadrados vazados. Vamos lá? Bem, agora, nós vamos começar a fazer esse desenho aqui. Então, você vai fazer quatorze quadrados vazados. Depois de fazer quatorze quadrados vazados, vai fazer dois quadrados cheios e continua fazendo o quadrado vazado. Vamos lá? Bem, próxima carreira, eu vou repetir aqui essa letra E. Eu vou precisar de um outro E aqui. Então, vou fazer sete... Fiz três quadrados vazados e vou fazer sete quadrados cheios. Um. Eu vou fazer os sete quadrados cheios aqui e já volto, tá? Pronto. Fiz aqui os sete quadrados cheios. Agora, eu vou fazer três quadrados vazados. Faço duas correntinhas. Faço aqui um quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Dois quadrados vazados. Mais duas correntinhas aqui. Outro quadrado vazado. Faço agora um quadrado cheio. Aqui. Agora, aonde tem ponto alto, nesses dois quadrados cheios, você repete essa sequência. Ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós estamos fazendo aqui a parte dos quadrados cheios. Opa! Pronto. Bora lá. Terminando esses pontos altos que estão aqui, você vai fazer mais um quadrado cheio. Então, você vai colocar aqui dois pontos altos dentro do espaço. E mais um ponto alto aqui. Feito isso, essa carreira aqui, agora, até o final, é tudo quadrado vazado. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Já fiz três quadrados vazados. Que é uma sequência que nós, a gente já faz isso, tá? Fazendo, aqui já formamos um K. Aqui, nós vamos fazer o E. Aqui, vamos repetir isso aqui. E aqui, a gente vai terminar essa carreira. Então, o que vamos fazer agora? Iremos fazer aqui um ponto cheio. Um quadrado cheio. Que aqui vai ser o ponto de interrogação. Faço, agora, um quadrado vazado. E agora, eu vou fazer mais cinco quadrados cheios. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu venho aqui e faço cinco quadrados cheios. Opa, coloca certo, Keyla. Um, dois. Vamos lá. Dois, cinco, tá? Mais um, três, mais um, quatro, quadrados cheios e mais um, cinco. Já estamos finalizando. Falta só aqui na parte da interrogação. Nós não temos, tá? Não temos, ó. Fazemos aqui cinco. Agora, essa parte aqui, a gente não vai fazer mais nada. Aqui finalizou, acabou. A gente vai fazer só daqui pra cá. Então, toda vez que fizer até aqui, daqui pra cá, é tudo quadrado vazado. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer... Três, quatro... Aqui, nessa carreira, até chegar aqui, eu vou fazer quadrado vazado. Tá bom? Então, tudo aqui, tudo quadrado vazado. Vamos lá? Bem, terminamos. Aqui é a letra E. Então, tudo que tá aqui, você vai repetir dessa forma. Só isso. Então, vamos lá. Aqui, eu faço um quadrado cheio. Agora, pra formar o E. Que é quatro pontos altos. Faço dois quadrados vazados. Duas correntinhas aqui, um quadrado vazado. Aqui. Faço agora mais um quadrado cheio. Faço aqui, mais dois quadrados vazados. Duas correntinhas. Aqui, um quadrado vazado. Isso é de dois, tá? Aqui, mais outro quadrado vazado. Faço agora um quadrado cheio. Deixa eu puxar a linha aqui. E nos últimos aqui, eu venho, faço duas correntinhas. Faço três quadrados vazados. Que é o que a gente já vem fazendo desde lá do nosso início. Estamos já acabando, tá? Feito aqui a letra E, já acabou. A nossa toalha. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viro o meu trabalho. Essa sequência, eu repito, tá? Então, faça essa sequência aqui, que você vai repetir. E me aguarda aqui. Vamos lá? Repetida a sequência. Faço agora aqui, três quadrados vazados. Duas correntinhas. Vamos lá. Fiz um quadrado vazado. Mais um quadrado vazado, dois. Mais um quadrado vazado, três. Agora, eu vou repetir. Eu vou espelhar. Então, aqui foram feitos um, dois, três, quatro quadrados cheios. Você vai repetir aqui, quatro quadrados cheios. E aqui, até o final, tudo quadrado vazado. Vamos lá? Bem, lembra que eu falei pra você? Que essa parte aqui, a gente não vai fazer mais nada até o ponto de interrogação e acabou? Então, ó o nosso desenho, como tá ficando. Café. Da manhã, é isso. Break é café da manhã. Offer break, café da manhã. Então, é essa. Agora, o que eu preciso fazer aqui, que esse desenho se repete. Lembra? Aqui ele vai repetir. Então, eu cheguei aqui. Vou fazer um quadrado vazado. Vou fazer dois quadrados cheios. Então, vamos lá. Faço os quadrados cheios aqui. Agora, eu vou fazer um quadrado vazado. Ó, até chegar lá no E. Então, aqui vai ser quatro quadrados vazados. Chegamos aqui. Essa sequência aqui, eu vou repetir. Então, onde tem quadrado cheio, você faz. Onde tem vazado, sim. Onde tem cheio também, vazado e cheio até o final. É só repetir essa sequência. Vamos lá? Bem, agora, nós vamos fazer a última carreira com desenho. Aqui, ó. Daqui pra cá, só quadrado vazado. E aqui, a gente vai finalizar o nosso E. Então, vamos fazer aqui três quadrados vazados. Aqui, um. Duas correntinhas, mais um, dois. Duas correntinhas, mais um, três. Aqui, eu faço um quadrado cheio. Preenchendo ele. Faço dois quadrados vazados. Aqui, um. Mais duas correntinhas, outro dois. Mais duas correntinhas. Aqui, outro quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Outro quadrado vazado. Mais duas correntinhas. Lacei aqui, um quadrado vazado. E agora, eu vou preencher o quadrado, fazendo ponto alto. Em cima de ponto alto, fazendo o quadrado cheio. Agora, daqui pra cá, é tudo quadrado vazado. E eu preciso que você faça duas carreiras aqui de quadrado vazado também. Que vai ficar igual o nosso começo lá. Com dois quadrados vazados, duas carreiras. Vamos lá? Bem, terminamos. Aqui, ó. Break. Break. E em cima, aqui os feijões, né? E aqui em cima, coffee. Coffee break. Ó. Certinho. Agora, nós vamos fazer a volta. A volta é simples, tá? Não tem tanto segredo, não. Então, aqui, ó. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma correntinha. E vai fazer ponto baixo em toda a volta. Se você quiser, entre dois, né? Que você colocou duas correntinhas, você faz dois pontos baixos. Aí, se você quiser colocar três correntinhas, descer e fazer ponto baixo novamente. Ó. Aí, você coloca três correntinhas, só pra dar uma enfeitadinha. Coloca aqui, mais dois pontos baixos. Ficando dessa forma. Mas, eu não acho legal. Não. Não acho. Então, eu vou fazer dois pontos baixos, uma correntinha. Dois pontos baixos, uma correntinha. Dois pontos baixos, uma correntinha. E assim, eu vou fazer em toda a volta. Só pra ter um acabamento legal, tá bom? Eu vou fazer, vou medir pra você, pra você saber quanto que ficou essa toalha. De comprimento, ela ficou em 57, não, 58 centímetros. E de largura... E de largura, ficou 40,5, tá bom? Então, 40,5 e 58 de largura. Vou terminar os pontos baixos. E na descrição tem o link do gráfico, tá? E mais fotos que você quer ver, que eu tirei mais fotos, tal. Às vezes, você quer dar uma olhada. E é isso. Coffee Break. Espero que você tenha gostado. Compartilhe benção. Divulgue sempre o canal Arte Cliquina, porque vai ser sempre benção na sua vida também. O versículo de hoje fica o Salmo 23 para a sua meditação. Compartilhe benção. Tchau. Esse é o resultado da nossa toalhinha. Deixei até que pronto o nosso Coffee Break, ó. Um chazinho de abacaxi e cortelã. Essa é a sua xícara, que vai ficar à minha frente. E essa é a minha xícara. Olha que linda! Gostou? Compartilhe benção. Compartilhe Arte Cliquina. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.